O ginecomatismo corresponde à hipertrofia do tecido glandular mamário do ombra, onde o paciente pode vir a apresentar constipação. Nesse caso, o intestino fica preso, que consiste assim uma dificuldade para evacuar. O paciente pode vir a apresentar diarreia, que é, nesse caso, o aumento do trânsito intestinal. Outros efeitos colaterais são a dispepecia. A dispepecia, que é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen, pode vir a causar cistite hematúria e também insuficiência renal. No caso da cistite, que significa infecção ou inflamação da bexiga. A nível do sistema nervoso central, também o paciente pode vir a apresentar cefaleia. A cefaleia é uma dor em qualquer parte da cabeça. No caso, se você estiver tomando cetoprofeno, você não pode tomar ácido acetil salicídico, que é chamado de AES. Além disso, se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar antipertensivos e diuréticos. O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório não esteroide, derivado do ácido ariocarboxílico, pertencente ao grupo do ácido propiônico dos anti-inflamatórios não esteroide. Os analgésicos são medicamentos prescritos para acabar com a dor. Neste caso, eles são apresentados em dois tipos. Tem os analgésicos mais fracos, para dor moderada e leve. O cetoprofeno serve também para transtornos inflamatórios. Os anti-inflamatórios, que são medicamentos não esteroides que estamos abordando agora, em geral são mais usados para tratar problemas mais simples, como no caso artrite reumatóide, artrose e gota. Olá, bom dia! Hoje vamos estar abordando sobre o cetoprofeno. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente posta algo de novo. Antes de a gente responder a pergunta, cetoprofeno para que serve? Nós vamos abordar inicialmente sobre o mecanismo de ação do cetoprofeno. O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório não esteroide, derivado do ácido ariocarboxílico, pertencente ao grupo do ácido propiônico dos anti-inflamatórios não esteroides. No caso do cetoprofeno, possui propriedades anti-inflamatórias, antitérmicas e também apresenta atividade analgésica periférica e central. O mecanismo de ação do cetoprofeno se dá pela sua capacidade de inibir de forma não seletiva a enzima ciclooxigenase. Assim, esse medicamento vai inibir através de seu mecanismo de ação a enzima ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, conhecido como COX-1 e COX-2. Desta maneira, inibe também a síntese de prostaglandina, que são produzidas através da ação da enzima COX-2, ou seja, são produzidas através da ação da enzima ciclooxigenase. Respondendo à pergunta deste vídeo que vem dizendo em seu título, cetoprofeno para que serve? O cetoprofeno está indicado como analgésico, mas você pode perguntar ao enfermeiro o que são medicamentos analgésicos. Os analgésicos são medicamentos prescritos para acabar com a dor. Neste caso, eles são apresentados em dois tipos. Tem os analgésicos mais fracos para dor moderada e leve. Outra indicação do cetoprofeno está indicado também como antitérmico. Mas o que são antitérmicos? Ou seja, o que são medicamentos antitérmicos? Os antitérmicos são classe de medicamentos com a ação antitérmica, também chamado de antipirético. servem para combater a febre, atuando no hipotálamo para voltar a reduzir o limiar térmico no organismo e estimular, consequentemente, a perda de calor. O cetoprofeno serve também para transtornos inflamatórios, ou seja, o cetoprofeno está indicado também para inflamação. Mas você pode perguntar ao enfermeiro o que são transtornos inflamatórios. Os anti-inflamatórios, que são medicamentos não esteróides que estamos abordando agora, em geral são mais usados para tratar problemas mais simples, como no caso artrite reumatóide, artrose e gota. O mecanismo de ação do cetoprofeno se dá pela sua capacidade de inibir, assim, de forma não seletiva, a enzima cicloxigenase, conhecida como COX, inibindo, assim, COX-1 e COX-2. Desta maneira, inibe também a síntese de prostaglandina, que são produzidas através da ação da enzima COX. Outra indicação do cetoprofeno, ou seja, cetoprofeno para que serve, o cetoprofeno está indicado também para artrite reumatóide. Mas o que é artrite reumatóide? A artrite reumatóide é uma doença crônica das articulações. Eu posso dizer também que a artrite reumatóide é uma doença crônica das juntas do organismo, ou seja, das várias articulações que temos no corpo. Então, esta inflamação é provocada por alterações no sistema de defesa do nosso organismo, chamado de sistema imúneo. Cetoprofeno serve para quê? Cetoprofeno serve também para osteoartrite, que é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas. Entre essas alterações ósseas, podemos citar aqui os osteófilos, conhecidos vulgarmente como bico de papagaio. O cetoprofeno serve para dor de garganta. O cetoprofeno é considerado um medicamento que controla a febre. Esse medicamento é utilizado no tratamento de inflamação no ouvido, inflamação no nariz e inflamação na garganta, como no caso, o tite sinusite e também o cetoprofeno. É utilizado, respondendo a pergunta desse vídeo, é utilizado também na inflamação de garganta. Quando o paciente apresenta faringite, que é um tipo de inflamação de garganta, o cetoprofeno está indicado. É indicado também para laringite, que é um tipo de inflamação de garganta, que é a inflamação da laringe. Esse medicamento também está indicado para amidalite, que é, no caso, a inflamação das amigas. Daí por que, às vezes, esse medicamento é empregado para gripe? Porque ele atua, tem uma ação nessa região. Ou tem ação no nariz, na garganta, no ouvido. E é usado também para o tite sinusite, faringite, laringite e também amidalite, tá certo? Sendo que o diagnóstico para utilizar esse medicamento é feito com base na história do paciente, na visualização da garganta e na palpação dos glândos para tentar distinguir se a causa dessa inflamação é viral ou bacteriana. As infecções virais costumam apresentar inchaço maior nos glândos, enquanto que as amígdalas inflamadas por bactérias ficam maiores e apresentam puxo. Daí a resposta para vocês que o cetoprofeno, ele pode ser usado para inflamação de garganta. Pode ser usado para inflamação de faringite, laringite e amidalite. Os pacientes que não podem tomar o cetoprofeno são pacientes que apresentam hipersensibilidade e pacientes que apresentam úlcera péptica ativa. Mas, enfermeiro, o que é um paciente que apresenta hipersensibilidade? No caso das reações de hipersensibilidade, se refere às reações excessivas, indesejáveis, danosas e desconfortáveis para o paciente, produzidas pelo sistema imunológico normal do nosso organismo. As reações de hipersensibilidade requerem, assim, um estado pré-sensibilizado do sistema imunológico do hospedeiro. Mas, enfermeiro, você falou também que o paciente que apresenta úlcera péptica não pode tomar o cetoprofeno. Isso mesmo. Eu falei que o paciente que apresenta úlcera péptica não pode tomar o cetoprofeno, ou seja, está contraindicado para pacientes que apresentam úlcera péptica ativa. Mas o que é úlcera péptica ativa? A úlcera péptica pode ser causada por uma infecção pela bactéria, chamada de helicobacter pylori, ou pelo uso de medicamento, tais como aspirina e medicamentos anti-inflamatório, não esteróide. Nesse caso, o cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, não esteróide, nesse caso. Então, esses medicamentos causam, assim, o enfraquecimento do revestimento do estômago e do odeno. Então, por isso que está contraindicado o cetoprofeno para pacientes que apresentam úlcera péptica ativa e também para pacientes que apresentam reações de sensibilidade. Antes de a gente começar a abordar sobre os efeitos colaterais do cetoprofeno, responder, que é o título desse vídeo, eu tenho que falar aqui pra vocês que todo medicamento tem efeito colateral. Ou seja, todo medicamento pode vir causar algum tipo de reação adversa em seu organismo. Seja lá daquele medicamento mais simples, como o paracetamol de pirona, que são usualmente conseguidos de uma maneira muito mais fácil, muito mais acessível à população, como também o cetoprofeno tem também as suas reações adversas, seus efeitos colaterais no organismo. Então, o medicamento, por si só, ele melhora a nossa qualidade de vida, desde que seja usado de uma maneira racional, correta e seja prescrito pelo profissional habilitado. Por exemplo, se você está sentindo dor e for ao médico ele prescrever, por exemplo, uma adipirona ou um paracetamol pra você, porque ele já avaliou que você está sentindo dor em determinado local e aquela dor, apenas o paracetamol ou a adipirona vai aliviar aquela dor e pronto, os sinais e sintomas vão sumir. Tá certo? Então, é muito importante sempre você ir ao médico pra ele prescrever assim o medicamento correto para aquela determinada situação clínica. No caso do cetoprofeno, como nós vamos abordar aqui os efeitos colaterais do cetoprofeno, o cetoprofeno pode vir causar efeito colaterais a nível endócrino. Ele pode vir causar ginecomatismo no paciente, mas, enfermeiro, o que é ginecomatismo? O ginecomatismo corresponde à hipertrofia do tecido glandular mamário do homem. Deve ser assim diferenciado de pseudoginecomatismo, a qual corresponde ao aumento de gordura da mama, mas, sem aumento do tecido glandular. Outra reação adversa ou efeito colateral do cetoprofeno é a nível gastrointestinal, onde o paciente pode vir apresentar constipação. Nesse caso, o intestino fica preso, que consiste assim uma dificuldade para evacuar. Então, a constipação é uma dificuldade para evacuar, sendo que a evacuação pode ser incompleta ou com fezes petrificadas, que, na maioria dos casos, é causada pela má alimentação, podendo chegar a ficar o paciente dias ou até mesmo semanas sem ir ao banheiro. Além disso, a nível gastrointestinal, o paciente pode ter outros efeitos colaterais quando faz uso do cetoprofeno. O paciente pode vir apresentar diarreia, que é, nesse caso, o aumento do trânsito intestinal. O paciente pode vir apresentar náusea, que é, no caso, uma sensação de vomitar. O paciente mesmo pode vir apresentar vômito. Além disso, pode vir apresentar, a nível gastrointestinal, outros efeitos colaterais quando faz uso do cetoprofeno. Por exemplo, o paciente pode vir apresentar desconforto abdominal e flatulência também. Mas, enfermeiro, o que é flatulência? É quando o paciente começa a liberar gases intestinais. Outras reações adversas a nível gastrointestinal, quando o paciente está fazendo uso do cetoprofeno, outros efeitos colaterais são a dispepecia. A dispepecia, que é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen, pode ser descrita assim como indigestão, gases, saciedade precoce, principalmente quando se alimenta e tem uma sensação ali de saciedade precoce. Além disso, o paciente pode vir apresentar também empachamento pós-prandial, que nós chamamos. Ou seja, o paciente, por exemplo, almoçou e tem uma sensação ali de empachamento pós-prandial, ou seja, após a alimentação. Além disso, o paciente pode vir a ter também sensação de corrosão interna e também queimação. Além dos efeitos colaterais que eu citei anteriormente, o cetoprofeno também pode causar efeitos colaterais ou reações adversas a nível geniturinário. Pode vir causar cistite hematúria e também insuficiência renal. No caso da cistite, que significa infecção ou inflamação da bexiga. É muito interessante, pessoal, com relação a cistite, que o cetoprofeno pode vir causar como efeito colateral. Eu encontrei essa situação pesquisando em algumas literaturas. Como efeito colateral do cetoprofeno pode vir causar, então, a cistite. Outro efeito colateral que pode vir causar no organismo também é, no caso que eu citei anteriormente, a hematura. O que é hematura, enfermeiro? Quando existe, assim, a presença anormal de eritrócitos, ou seja, glóbulos vermelhos na urina. Ou seja, na urina vai apresentar sangue. Então, quando apresentar sangue na urina, nós chamamos de hematura. Além disso, o paciente pode vir apresentar também, como efeito colateral do cetoprofeno, insuficiência renal. Mas o que é uma insuficiência renal? É uma doença em que os rins perdem, assim, a capacidade de remover ou equilibrar os fluidos do organismo. Ou seja, a insuficiência renal, o rins vai perdendo aquela capacidade de filtrar a grande quantidade de sangue. No caso do rins, ele tem uma função em nosso organismo. Ele filtra tudo que tem no sangue. O que o organismo precisa, fica. E o que o organismo não precisa, sai pela urina, tá certo? Por exemplo, paciente que tem hiperglicemia, a glicose está muito elevada, o sangue que vai passando ali pelo rins, ele vai filtrando. A quantidade de glicose que deve ficar no organismo, continua na circulação. E a quantidade de glicose que deve sair do organismo, sai pela urina, tá certo? Sendo que não consegue filtrar ou deixar só apenas aquela quantidade de glicose, tá? Imagine se o rins conseguisse fazer esse trabalho, tá certo? Mas outros mecanismos do nosso organismo, eles vão agir para melhorar ou deixar em uma quantidade adequada a glicose em nosso organismo. Só deixando mais específico para vocês, que a insuficiência renal decorre principalmente de uma insuficiência do rins, tá certo? Só para deixar claro para vocês. Outros efeitos colaterais que podem vir a acontecer do cetoprofeno em nosso organismo é a nível hematológico, onde o paciente pode vir a apresentar descrasia sanguínea e também aumento do tempo de sangramento. No caso da descrasia sanguínea, pode ser definida como qualquer alteração dos elementos figurados do sangue e podem incluir assim neutropenia, agranulocitose, trombocitopenia e também leucopenia. O que é neutropenia? É quando acontece a redução da contagem de neutrócitos no sangue. No caso da agranulocitose, se caracteriza pela redução acentuada do número de leucócitos. No caso da trombocitopenia, que é o número reduzido de plaqueta no sangue. No caso da leucopenia, é o baixo nível de glóbulos brancos no sangue, o que pode assim interferir na capacidade de combater algumas infecções. No caso do aumento do tempo de sangramento que citei anteriormente, que é um dos efeitos colaterais de cetoprofeno, é um método utilizado para avaliar as alterações vasculares e principalmente as alterações quantitativas e qualitativas da plaqueta. Quando você é submetido a esse tipo de exame, que é o tempo de sangramento, aumento do tempo de sangramento que pode vir a acontecer, e você é submetido a esse exame, é para ver o sangramento. Se você pega um corte e tem um tempo de sangramento aumentado, ou seja, demora a estancar aquele sangue porque tem alguma deficiência aí na produção de plaquetes ou na eficiência da qualidade dessa plaqueta. Por isso que aumento de sangramento é um dos efeitos colaterais do cetoprofeno. É muito importante você estar atento quanto ao tempo de sangramento do paciente quando ele está fazendo uso do cetoprofeno. Como pode ser avaliado o tempo de sangramento do paciente que está fazendo uso do cetoprofeno? Em uma consulta de rotina, o profissional de saúde pode solicitar o tempo de sangramento do paciente. Assim você vai ficar sabendo se o paciente está com um tempo de sangramento normal, dentro da normalidade que nós chamamos, ou um tempo de sangramento muito aumentado. Ou seja, esse medicamento está interferindo consequentemente no aumento de sangramento desse paciente. O cetoprofeno pode vir causar também alterações no músculo esquelético, ou seja, pode causar também efeitos colaterais a nível do sistema do músculo esquelético, onde o paciente pode vir se queixar de mialgia. O que é mialgia? Mialgia é dor muscular. Em várias partes do corpo nós temos músculos, tá certo? Então o paciente pode vir se queixar de mialgia, ou seja, se queixar de dor muscular. A nível do sistema nervoso central também, o cetoprofeno pode vir causar efeitos colaterais, aonde o paciente pode vir apresentar anorexia, cefaleia, tontura e outras reações. No caso da anorexia, que são distúrbios alimentares que levam a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo, que se torna assim uma obsessão para esse paciente para manter esse peso ou manter um peso abaixo do normal. Então até mesmo de esse paciente começar a escolher o alimento para não ficar acima do peso. Então a anorexia é um distúrbio alimentar. A nível do sistema nervoso central também o paciente pode vir apresentar cefaleia. A cefaleia é uma dor em qualquer parte da cabeça, incluindo assim couro cabeludo, pescoço na região superior, na face e também na porção inferior da cabeça. Nós chamamos, dor nesse local, nós chamamos de cefaleia. Além disso, o paciente que eu citei anteriormente, ele pode vir apresentar tontura e outras reações causadas pelo cetoprofeno a nível do sistema nervoso central. Essas outras reações são reações de hipersensibilidade, aonde o paciente pode ou não apresentar anaflaxia, febre, fotossensibilidade e também RACE. Antes de começar a abordar aqui para vocês sobre as principais interações do cetoprofeno, que nós vamos abordar as várias interações do cetoprofeno para tentar esclarecer para vocês quais medicamentos você pode tomar e quais medicamentos você não pode tomar quando você está fazendo uso do cetoprofeno, quero deixar bem claro para vocês que todo medicamento tem que ser prescrito sempre pelo médico, tá certo? Porque foi o profissional que estudou para indicar da melhor maneira aquele medicamento, porque uma vez que você tome medicamento por conta própria, você vai estar colocando em risco sua própria vida. A partir desse vídeo, que se você assistir esse vídeo, você vai perceber que alguns medicamentos podem potencializar, anular e pode também prejudicar bastante a sua saúde. Então vamos lá para a primeira interação medicamentosa do cetoprofeno. No caso, se você estiver tomando cetoprofeno, você não pode tomar ácido acetil salicídico, que é chamado de AES, porque a interação metabólica e de excreção do cetoprofeno recomenda-se assim evitar a associação com ácido acetil salicídico, porque pode vir causar efeito gastrointestinal aditivo. Ou seja, aquele paciente que tem irritação gástrica e está tomando cetoprofeno, de repente começa a tomar o ácido acetil salicídico, essa irritação gástrica pode aumentar mais ainda. Então, no caso da interação medicamentosa de cetoprofeno com ácido acetil salicídico, tem que ser evitado. Quanto à interação do cetoprofeno com ácido valcroico, anticoagulante, cefamadol, cefoperazona, cloptogrel, plicamicina, ciclopedina e também tromolíticos, pode vir acontecer risco de hemorragia gastrointestinal. Então, uma vez que você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar nenhum desse medicamento que eu acabei de citar. Se não pode vir acontecer ou tem risco de hemorragia gastrointestinal. No caso da interação de cetoprofeno com anti-inflamatório não esteroide, álcool e corticosteroide pode ocorrer no organismo efeito gastrointestinal aditivo, ou seja, pode aumentar a irritação gástrica do paciente. Um anti-inflamatório que você não pode tomar se estiver tomando cetoprofeno, por exemplo, o ibuprofeno. Você não pode estar tomando álcool. Se está tomando cetoprofeno, não pode tomar álcool. Se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar corticosteroide. Vou citar um corticosteroide bastante popular que é a dexametasona e a betametasona. Você não pode tomar. Senão vai acontecer o quê? Efeito gastrointestinal aditivo. Vai irritar bastante o estômago do paciente, tá certo? Além disso, se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar anti-hipertensivos e diuréticos. Por quê? Pode vir acontecer possível diminuição da atividade dessas drogas. Ou seja, em vez do anti-hipertensivo e o diurético realizar bem os efeitos dele para que ele finge que ele for prescrito, então pode acontecer uma diminuição da atividade dessas drogas. Outra interação medicamentosa. Quando o paciente está usando o cetoprofeno, ele não pode tomar a ciclosporina. Por quê? Se esse paciente está fazendo uso do cetoprofeno e se tomar a ciclosporina, tem o risco de nefrotoxidade. Ou seja, uma intoxicação a nível renal. Por que nefrotoxidade? Porque os rins são formados por néfros. São as unidades formadoras dos rins, os néfros, tá certo? Então, se acontecer, nesse caso, se o paciente está fazendo o uso desse medicamento, a ciclosporina e for tomar o cetoprofeno, pode vir a acontecer risco de nefrotoxidade. Ou vice-versa, também isso pode acontecer. Se estiver fazendo uso do cetoprofeno, não pode também usar a ciclosporina, porque tem risco também de nefrotoxidade. Outra interação medicamentosa é no caso de cetoprofeno com insulina e também sulfoniluréia. Se o paciente estiver fazendo uso desse medicamento anti-inflamatório, não pode tomar a insulina e também nem a sulfoniluréia. Porque pode vir a acontecer aumento do efeito dessas drogas. Então, se estiver fazendo uso do cetoprofeno, o paciente não pode tomar insulina e nem sulfoniluréia. Ao contrário, se o paciente estiver fazendo uso da insulina e sulfoniluréia também não pode tomar o cetoprofeno, porque tem o risco de aumentar o efeito da insulina no organismo. Muita atenção também quanto à interação com o paracetamol. Aparentemente, o paracetamol, o medicamento, vamos dizer, usualmente e popularmente adquirido também com bastante facilidade, tá certo? Mas também o paracetamol tem seus efeitos e suas interações que podem prejudicar bastante o paciente. Se o paciente estiver fazendo uso do cetoprofeno, não pode estar tomando paracetamol, porque tem um risco de nefrotoxidade. Principalmente aquele paciente que faz uso crônico do paracetamol. Então, nesse caso aí, se o paciente for usar o cetoprofeno e o paracetamol tem que ingerir bastante líquido. Aí eu oriento vocês a tomar aí uma média de 2,5 litros a 3 litros de água. Mas se puder evitar usar o cetoprofeno junto com o paracetamol, assim você vai estar protegendo e o seu rinjo vai estar agradecendo, porque se você for usar o cetoprofeno junto com o paracetamol, tem risco aí de nefrotoxidade também, ou seja, uma intoxicação renal. No caso do nome comercial do cetoprofeno, são vários que encontramos no mercado. Por que é importante você conhecer os nomes comerciais do cetoprofeno? Porque o médico pode prescrever esse medicamento utilizando o nome comercial desse medicamento. Por exemplo, no caso do cetoprofeno, o nome genérico desse medicamento é cetoprofeno. E o nome comercial do cetoprofeno, que eu vou citar agora alguns aqui para vocês, como no caso, artrinide, biprofenide e também profenide. Esses nomes que eu acabei de citar aqui são nomes comerciais do cetoprofeno. Então, não se esqueça, o cetoprofeno tem o nome genérico, que nós chamamos de cetoprofeno, e também tem o nome comercial desse medicamento, que chamamos de artrinide, biprofenide e profenide. Assim, você tendo conhecimento sobre o nome genérico do cetoprofeno e o nome comercial do cetoprofeno, não vai confundir você no momento que você for administrar esse medicamento. Quanto à forma de apresentação do cetoprofeno, são várias as formas de apresentação do cetoprofeno. Eu falei no começo desse vídeo que nós vamos abordar cetoprofeno de 100mg, 150mg, na forma infantil e também na forma injetável. Vocês vão observar que são várias as formas de apresentação do cetoprofeno. Nós temos cetoprofeno no mercado na forma de ampola, cápsula, comprimido, supositório e também na forma de frágil. Então, o cetoprofeno na forma de ampola, nós temos no mercado cetoprofeno na forma de ampola de 2ml, com uma concentração de 100mg. Ou seja, esse medicamento pode ser administrado por via intramuscular e também por via endovenose. Outra forma de apresentação do cetoprofeno é na forma de cápsula. São cápsulas de 50mg. Além disso, temos cetoprofeno na forma de comprimidos. São comprimidos de 100mg, 150mg e 200mg. Outra forma de apresentação do cetoprofeno são comprimidos revertidos. Esses comprimidos revertidos são comprimidos de 100mg. Além disso, cetoprofeno temos também na forma de supositório. São supositório de 100mg. Além das formas de apresentação do cetoprofeno que eu citei anteriormente, que é na forma de ampola, cápsula, comprimido, e também na forma de supositório, temos no mercado também outra forma de apresentação, que é na forma de frasco. São frascos de 20ml, com uma concentração de 20mg por ml. Então, muita atenção. Temos várias formas de apresentação do cetoprofeno. Que é no caso, na forma de ampola, podemos administrar esse medicamento por via intramuscular e também por via endovenosa. Na forma de cápsula e comprimido, podemos administrar por via oral esse comprimido. Na forma de supositório, podemos administrar esse medicamento por via irretal. E aí, na forma de frasco, podemos administrar esse medicamento por via oral. Tá certo? Então, temos várias formas de apresentação do cetoprofeno que ajudam-se no tratamento e auxiliam-se no tratamento de pacientes que precisam desse medicamento. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não se esqueça, pessoal, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da nossa loja. Clique lá e nos visite para observar e conhecer melhor. Se você gostar, você pode consumir alguma coisa.